Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, mas não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Nada Mudou Essa música tem várias versões também Eu vou fazer ela no estilo bem forró Que fique bem legal aí, mas serve para todos os estilos Na verdade lá é um ritmo de forró Tem a banda universitária que toca Enfim, várias bandas que tocam essa música Eu vou fazer um estilo bem legal aí para vocês Então vamos à videoaula de hoje Ok então, a videoaula dessa música aqui é muito fácil É só você, ela ir tocada em si bemol Dá para ver os dois lados aqui Eu vou fazer primeiro esse lado e depois faço o outro aqui Eu estou fazendo ela na versão do forró mesmo Banda Remelexo Porque tem a versão, aqui no sul nós temos um estilo Mais voltando para as bandas do sul Que é da banda universitária Nada mudou Ela é um pouquinho, o ritmo muda um pouco Mas enfim, tanto faz, serve para qualquer ritmo Mas eu vou fazer aqui Uma pessoa adquiriu esse videoaula Então eu já estou fazendo para ele A videoaula e já postando no meu canal também Porque eu achei bem legal, interessante Compartilhar com vocês também Ok? Então ela começa aqui Agora vai de novo E entra para o outro lado As notas da mão esquerda que eu se bemol São essas três teclas aqui Essas três aqui O Fá Essa que você vai usar aqui na introdução É isso Fá Simol Fá Tranquilo Então essa música é uma música muito fácil Para quem está iniciando Porque é uma música fácil de tocar Quem é iniciante no teclado Eu até recomendo essa música Porque é uma música fácil de tocar Ela é bem simples Ok? Então essa é a videoaula de hoje